A partir desta segunda-feira começa a vigorar a nova tabela de preço das linhas de transporte coletivo intermunicipais que passam pelas praças de pedágio assumidas pela empresa gaúcha de rodovias em dezembro. Ao todo são 70 linhas cujos valores serão reduzidos, variando de acordo com o número de praças presentes em cada rodovia. Os valores também baixarão de 20 a 80 centavos os preços das passagens intermunicipais das rodovias assumidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, e que não possuem mais pedágios. A EGR irá manter o sistema de isenção vigente em Viamão, Santo Antônio da Patrulha, Gramado, Três Coroas e São Francisco de Paula. O presidente da EGR, Luiz Carlos Bertotto, explicou as mudanças ocorridas. Muda primeiro a questão dos preços, nós vamos ter uma redução de no mínimo 26% para os automóveis, nas praças de pedágio e nos caminhões, ônibus, chegando a 68% de redução. O que muda também? Muda também a participação da comunidade. A EGR, desde lá da sua formação, tem toda uma estratégia e tem toda uma concepção do governador do estado de que ela seja uma empresa transparente, que tenha participação da comunidade e quem vai comandar as nossas rodovias. Na realidade, são esses conselhos comunitários que nós já montamos e já estamos discutindo com eles como nós vamos utilizar os recursos dessas rodovias. Enquanto a questão de guinchos, de ambulâncias, também a população não tem que ficar preocupada, o serviço continua, os guinchos nós temos um convênio com o DETRAN, então eles são chamados pela Polícia Rodoviária Estadual, as pessoas ligam para o 198, o 198 providencia o guincho para retirar as pessoas que têm alguma pane mecânica para um lugar próximo onde elas possam resolver os seus problemas. A questão das ambulâncias também, nós seguimos o mesmo modelo que era utilizado antigamente pelo DAIR, nos hospedagens comunitários, de que o corpo de bombeiro, a SAMU, é que fazem o atendimento nessas rodovias.